Voltei. E olha, o Todo Seu está com uma cantora aqui, que eu amo perdidamente, que é referência da música do nosso país. Está há mais de seis décadas ininterruptas na indústria musical e continua em plena forma. No ano passado, ela lançou o premiadíssimo álbum Reencontro com seu companheiro de palco, que eu também adoro, que é o Calbi Peixoto. E com ele apresentou um show que visitou dez capitais do Brasil. Agora, ela está lançando um novo álbum. No repertório do show clássico de Cartola, Caetano Veloso, Dorival Caymmi, Lupicínio Rodrigues, tudo se misturando com pedidos da plateia. Isso sim que é a interação. E não é só a plateia dos shows, que eu tenho o prazer de ouvi-la, não. Ela veio agraciar a plateia aqui do Todo Seu com sua voz inconfundível. A referência da voz feminina do nosso país. Ângela Maria. Se quiser fumar, eu fumo. Se quiser beber, eu pego. Não interessa a mais ninguém. Se o meu passado foi lama, hoje quem me difama, vive na lama também. E hoje, por ciúme ou por despeito, acha-se com o direito de querer me humilhar. Quem foste tu? Quem és tu? Não és nada. Se na vida fui errada, tu foste errado também. Não, não compreendeste o sacrifício, sorriste do meu suplício, me trocando por alguém. Se eu errei, se peguei, não importa. Se aos teus olhos eu estou morta, para mim morres-te também. Se eu errei, se peguei, não importa. Se aos teus olhos eu estou morta, para mim morres-te também. Se aos teus olhos eu estou morta, para mim morres-te também. Não, ele é meu agora. Eu estou sabendo do disco Voz e Violão. Graças a Deus, que privilégio para mim poder estar com essa rainha da música brasileira. Sabe quem ligou para mim hoje? Teu irmão, Aguinaldo, ligou para mim hoje, para saber da saúde do meu pai, que está muito doente e tudo. Então, falei com ele, falei que você viria ao programa. Ah, então ele deve estar vendo. Gui, beijo. Beijo. Eu xará aqui. Na verdade, esse Ângela à vontade, Voz e Violão, foge um pouco daquilo que você fez, porque... Eu não sei como está sendo esse repertório, como você escolheu, mas a experiência de fazer um show à vontade com voz e violão, eu nunca vi. Deve ser uma coisa sensacional. É um show acústico, uma coisa boa, né? É, você sabe que o produtor, que é o Thiago Marques, ele disse, Ângela, precisamos fazer uma coisa diferente com você? Porque você já gravou de tudo contra a gente. Já fez tudo, não tem o que fazer mais. Não tem mais, tudo. Banda, quinteto, sexteto, trigo, trigo. Grandes orquestras. Orquestra sinfônica. Vamos gravar só voz e violão? Eu fiz com ele. É, mas você é um craque de bola. Olha. Que coisa boa. Esses shows todos que tem aqui, vocês estão fazendo? Sim. Então presta atenção. Dia 25 e 26 agora desse mês, estão em Salvador. Dia 1º e dia 2 de outubro, lançamento do CD no Sesc Vila Mariana. Aqui está todo mundo com vontade de ir lá. Participação especial da Alcione Marrom, vai estar junto, minha querida amiga. Dia 19, você vai estar no Imperato, lá no Meia, no Rio, nossa terra, nossa cidade. No dia 20, no Sesc Tijuca, lá no Rio também. E dia 24, Ângela e Calbino Teatro Bradesco, aqui em São Paulo. Este é imperdível. Este temos todos que ir pra lá. Demais. Bom, agora, Ângela, 60 e quantos anos de carreira? Cinco. Meu Deus. 65 anos de carreira, em plena atividade. Eu estava falando com a Aninha, que é a nossa produtora musical. E ela falou, gente, ela tem a voz de menina. Isso é uma coisa impressionante, né? Impressionante. É coisa de Deus, né? É coisa de Deus. Bom, recentemente, você lançou um documentário que eu cheguei a ver, inclusive, contando histórias, cantando grandes sucessos. Uma pergunta que não sei que não deve calar, mas olhando pra trás, qual o balanço que você faz dessa trajetória? Quais são as suas lembranças mais marcantes? Só lembranças boas. E acho que eu fiz tudo muito direitinho. Por isso que eu estou aqui, agora, no seu programa. Tudo muito bonitinho. Olha, eu quando digo que você é a referência da voz feminina da música do nosso país, é a mais absoluta verdade. Você é a referência e você é a figura mais emblemática de todas as cantoras que viemos aqui, não é, Cassola? É verdade. Então, eu tenho muito orgulho, Ângela, de ter você aqui do meu lado. Muito obrigada. Com toda certeza. Obrigado eu, meu amor. Eu quero agradecer, ao mesmo tempo, dizer pra você que você é uma pessoa muito querida e muito amada na minha família. Ah, meu Deus. Principalmente pelo Daniel, que ele está vendo a gente agora. Daniel, beijo! Ele manda um beijo pra você. Ah, eu tenho que contar. Eu fui no Astral, lá no Campo Belo, meu cabelhadeiro, e estava assim, lotado. Quando eu falei pra Marie Curie que eu vinha no seu programa, todo mundo ouviu, né? Aí foi, ai pelo amor de Deus, fala com aquele homem maravilhoso, chique, educado, bonito, tudo assim. Não, é verdade. Todas elas. Dá um beijo nele, Ângela. Então dá. Mais 15 pessoas, mais 15 mulheres. Obrigado, meu amor. Eu amo vocês todas, amando você. Eu amo vocês todas. Principalmente a dona do salão, a Ilda. Como é o nome dela? A Ilda. A Ilda, um beijo pra você, Ilda. Ó, vou deixar agora a Ilda. Que isso é um presente, não todo dia, tem que explorar, né? Ângela Maria. Música Comprei surdo e tambunim, gastei tudo em fantasia, era só o que eu queria e ela jurou desce-lar pra mim, minha escola estava tão bonita, era só o que eu queria ver, em retalhos e setim. Eu dormi o ano inteiro e ela jurou desfilar pra mim, mas chegou o carnaval, ela não desfilou. Eu chorei, na fineta eu chorei, não pensei que mentia, a cabrocha que eu tanto amei. Essa tá boa, né? Aqui ninguém sabe. Ai, meu amor. Ela sabe tudo. Infelizmente, o Todo Seu tá chegando ao fim e pra encerrar o programa de hoje, eu queria que vocês vissem comigo um depoimento incrível e histórico. Pra quem não sabe, Angela Maria foi a principal referência e a cantora favorita de ninguém menos que Elis Regina. Que, aliás, sabia imitar a Angela muito bem. E é sobre essa relação de admiração e inspiração que Elis fala nesse encontro emocionante que nós vamos rememorar agora. Uma verdadeira relíquia. Eu quero que você tenha um lindo fim de semana e eu tô te esperando aqui na segunda-feira. Vê lá o que você vai fazer. Pode ser 22h30, pode ser também 10h30 da noite. Tô esperando você. Beijo, beijo. Até segunda. Olha que coisa linda. Eu comecei a me ligar em música através de rádio e de alguns poucos discos que passavam lá por casa. Eu me liguei pra Burma numa pessoa fantástica, maravilhosa. Eu considero a maior voz do Brasil, continuo amarradíssima no som dela, acho uma coisa genial. Gostaria muitíssimo que ela se apresentasse por aqui, pra que eu pudesse ficar todo santo dia, na primeira fila do show, aplaudindo a doidada, porque realmente eu continuo amarradíssima no que ela faz. E essa pessoa é a Angela Maria. Quem disserá A cortina Na vida da bailarina Há de ver Cheio de horror Cheio de horror Não me vejo pra dançar, mas ação do ar. Não me vejo pra dançar, mas ação do ar. Não me vejo pra dançar, mas ação do ar. Não me vejo pra dançar, mas ação do ar. Não me vejo pra dançar, mas ação do ar. Não me vejo pra dançar. Não me vejo pra dançar. Eu só sei. Não me vejo pra dançar. Eu só sei.